Não, peraí. Cuidado, cuidado. Gente, a cobrinha, a cobrinha. Ui, ui, ui. Ali, gente, ela é bem fininha, peraí. Será que ela não pula na gente? Não, vai, vai. Gadeira, Gadeira, não tô vendo. Ah, tá indo. Olha que linda, que linda. Deixa ela ir embora, peraí. Ela vai, que eu não vou matar ela, mas só que eu vou filmar ela, sim. Vou filmar. Ui, ali, ela, aí vai, aí vai. Ela é verde, gente, verdinha. Você vai me matar? Não, não mata, não. Pode não, deixa ir embora. Não, tadinha. Vai te morder. Nossa, cuidado, não chuta, não. Deixa aí, Rafa, você chuta. Ai, misericórdia. Ai, ai. Escondeu nas folhas. Meu Deus. Ai, quando eu vim andando, que eu já vi ela aí, falei, ai, misericórdia. Curte o vídeo, deixa o like, compartilha. Tchau, tchau. Ai, gente, achei uma cobra. Tchau, 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 tchau. Tchau.